Lucas 24 e 13, Lucas 24 e 13, o sol está faltando alguma coisa, Lucas 24 e 13 São muitos versículos, mas eu pretendo ler todos para que os irmãos compreendam o contexto Versículo 13 a seguir, deu uma melhora, diz assim o versículo 13 Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emmaus Que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios Iam falando entre si, de tudo que havia sucedido Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro O próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não conheceram Então, Jesus perguntou Que palavras são estas que trocais entre vós? E eles pararam entristecidos E um deles, cujo nome era Cleópas, perguntou-lhe És tu o único peregrino em Jerusalém Que não sabe das coisas que acontecem nestes dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré Que foi profeta, poderoso em obras e palavras Diante de Deus e de todo o povo E como um dos principais dos sacerdotes As nossas autoridades entregaram Para ser condenado a morte E também o crucificaram Ora Nós esperávamos que fosse ele Que redimisse Israel Mas agora de tudo isso Já é o terceiro dia hoje Que essas coisas aconteceram É verdade que algumas mulheres Do nosso meio Nos surpreenderam Foram de madrugada ao sepulcro Mas não acharam o corpo dele Voltaram dizendo Que tinham visto Uma visão de anjos Que dizem Ele estar vivo Alguns dos que estavam conosco Foram ao sepulcro E acharam ser assim Como as mulheres haviam dito Mas a ele não viram Então Jesus disse Onéssios e tárdios De coração Para crer em tudo Que os profetas disseram Não era necessário Não era necessário que Cristo Padecesse destas coisas E entrasse na sua glória E começando por Moisés Lá no Pentateuco Um E foi por todos os profetas Explicando-lhes Terminou em Malaquias Todos os profetas O último foi O último foi Malaquias Pega isso Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer Não era necessário Que isso acontecesse Versículo 28 E quando aproximou-se Da aldeia Para onde iam Fez Jesus Com que se fosse mais Longe Mas eles O constrangeiro Dizendo Fica conosco Já é tarde E o dia se declina Então Jesus entrou Para ficar com eles E estando com eles A mesa Tomou o pão O abençoou Partiu E lhe deu E abriram-lhe Então os seus olhos E conheceram Que era Jesus No partir Do pão E disse Um para o outro Não ardia Em nosso coração Quando pelo caminho Ele falava E quando nós Abrimos as escrituras Na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém E encontraram Reunido Os onze E os que Estavam com eles 34 Os quais Diziam Ressurgiu Verdadeiramente O Senhor Já apareceu A Simão Então os dois Que receberam Na casa deles Contaram O que tinha Acontecido No caminho E como tinham Reconhecido O Senhor Quando Ele Partiu Quando Ele Partiu O pão Amém Meus amados irmãos Nesta noite Também queremos Apresentar Está conosco Pastor Wilson Pastor Wilson É do campo De Santo Anastasio E Está Durante esta semana Ministrando Na região Aqui E sexta-feira Estará ministrando Na nossa vigília É um homem Que Deus tem usado E nós estamos Honrados e felizes De tê-lo aqui A igreja Quer recebê-lo Dizendo um amém Deus abençoe Querida igreja Jesus aparece Depois da sua Ressurreição Nove vezes No capítulo Primeiro de Atos Nos dá A informação Que antes De Ele voltar Para o céu Ele fica Quarenta dias Na terra Eu fico Pensando O que Ele Poderia Fazer Em quarenta Dias Jesus Ressuscitou Várias Pessoas O texto Nos narra Que Ele Ressuscita Três classes De pessoas Quantas classes De pessoas Ele ressuscita O filho Da viúva De Naim À beira Do caminho Ele ressuscita A filha De Jairo Dentro De casa E Ele Ressuscita Lázaro Que já tinha Enterrado Ele Já fazia Quatro dias Aqui Eu sempre Gosto De Refletir Que aqui É no mundo Espiritual Existe Três Tipos De morte Tem gente Morrendo Na beira Do caminho Tem gente Morrendo Dentro De casa E tem gente Que o inimigo Já falou Você morreu Já foi Enterrado Já faz Quatro dias E já está Cheirando Mal Mas Jesus Ressuscita Quem morreu Na beira Do caminho Jesus Ressuscita Quem morreu Dentro de casa E Jesus Também Ressuscita Até quem Já está Cheirando Mal Mas o Encantador Dessas histórias Do novo Testamento Eu posso Ir também Para o velho Testamento Ver o que Ele fez O nosso Deus Ressuscitando Por exemplo O filho Daquela mulher Tsunamita É que Todas As Ressurreições Que Deus Fez Que Jesus Fez Todos Que foram Ressuscitados Morreram De novo Jesus É o único Que foi Ressuscitado E continua Vivo E ele Então Vai aparecer Para Maria Madalena A primeira Aparição Pergunta Por que ele Aparece Primeiro Para Maria Madalena Ah Você está Desanimado Por que Aparece Para Maria Madalena Onde Foi Sepultado O nosso Jesus Em Um Jardim Lembram Onde Foi Que a figura Feminina Ficou Em Desvantagem No Jardim Do Éden Eu Estou Vendo Aquela Eva Saindo Cabisbaixa Aborrecida Triste E o inimigo Dizendo Acabou Não tem Mais jeito Ela Foi Descompensada Ela Foi Amargurada Ela Foi Ferida No Jardim Parece Que eu Estou Vendo Deus Dizendo Aguarda Jardim Que Onde A Mulher Foi Rejeitada Humilhada Ela Vai Ser Honrada Era Para as Irmãs Ter Falado Alguma Coisa Perder Uma Grande Oportunidade Então Jesus Vai Se Apresentar Primeiro Para Quem Para Maria Madalena Pergunta Por que Ele Apresenta Para Ela Primeiro Porque Quem Busca Ele Primeiro Ele Se Apresenta Primeiro Elas Saíram De Madrugada Para Ir Ter Com Jesus Então Quem Busca Primeiro Ele Se Apresenta Primeiro Agora Se Ela Estivesse Ficando Dormindo Até As Dez Da Manhã Pedro E João Tinha Chegado Oito Da Manhã Mas Como Elas Acordaram De Madrugada Se Apresentaram Primeiro Correram Primeiro Deus É Um Deus Justo Tem Alguém Aí Depois De Maria Madalena Eu Poderia Ficar Aqui Mas Eu Quero Acelerar Que Eu Quero Ir Para Casa Lá Em Emmaus Ele Aparece Aos discípulos Para Um Grupo Com Tomé E Para Um Grupo Sem Tomé Eu Não Vou Falar Para O Grupo Com Tomé Sem Tomé Eu Falar Para O Grupo Tomé Quando Ele Chama Tomé Ele Olha Para Tomé E Diz Eu Sei Tomé Que Você Está Duvidando Mas Eu Quero Que Você Apalpe As Minhas Mãos Quando Quando Vai Apalpar As Mãos De Jesus Ele Crê E Por Que Jesus Permite Ele Apalpar As Mãos Jesus Está Dizendo Trocando em Miúdo Tomé Existe Marcas No Ministério Que Nem A Ressurreição Apaga Vou Falar De Novo Existe Marcas No Ministério Que Nem A Ressurreição Apaga Quais São As Marcas Que Você Está Deixando Na Tua Caminhada Quais São As Marcas Que Eu Tenho Deixado Na Minha Caminhada Existe Marcas Que São Indeléveis Aí Depois Ele Apresenta Para Os Pescadores Tapê Do Tiago Natanael Depois Ele Apresenta Segundo Primeiro Os Coríntios No Capítulo 15 Versículo 6 Para 500 Irmãos E Também Se Apresenta Para Dois Saíram De Jerusalém De Manhã Destino Emmaus Quantos Caem De 11 A 12 Quilómetros Aborrecidos Decepcionados Mas a decepção Desses É maior Do que As Outros Eu fiz Esse Comparativo Pedro Está Frustrado Mas No Fundo Ele Está Crendo Esses Dois Pararam De Crer Pergunta Por Que Eu descobri Se é Escreve Na Revelação Da Palavra Ou Não Esses Dois Não Estavam Na Última Ceia Quem Não Ceia Fica Frustrado Quem Não Ceia Fica Aborrecido Quem Não Ceia Não Tem Participação Do Corpo Do Sang Quem Não Toma Santa Ceia Fica Batido Você já viu os crentes amarelinhos por aí São crentes que não tomam ceia Crente que toma ceia Ele é restaurado todo mês Ele pode passar luta Ele pode passar dificuldade Mas a ceia É um antibiótico espiritual pra ele Olha pra quem está do teu lado Diga que você está tomando ceia né irmão Os discípulos não vieram na ceia Ceia não Quem não toma ceia Fica fraco Abatido Abatido Frustrado Estão Abandonando o barco Estão indo embora Estão indo para Emmaus Estão indo pra Emmaus Decepcionado Coração Delacerado Indo abatido E o que eu gosto de Jesus É que ele apresenta pros 500 Mas apresenta pra 2 Jesus vai atrás Não é só da multidão Ele não vai só no macro Ele vai no micro Também Isso é vida de obreiro Aleluia Não vem na ceia Procurou saber porque não veio Jesus está indo atrás de 2 Que não participou da ceia Tem alguém aí? Tem alguém Eles estavam fora da ceia Jesus está atrás dele O que está acontecendo O Breno? Porque vocês não estavam na ceia Se vocês estivessem na ceia Vocês tinham sentido O renovo O renovo Se vocês estivessem na ceia Vocês tinham Comido da palavra Que eu ministrei lá Se vocês estivessem na ceia Vocês tinham visto o sinal Que Deus deu naquela casa No cenáculo Mas não foram na ceia Aí Jesus disse Eu tenho que ir atrás deles Mas só de 2 É A alma tem valor Pra Jesus E aí encontra com eles E eles estavam indo arrebentados Frustrados Decepcionados 12KM Eu fiz uma comparação aqui O dia que eu preguei aqui à noite Um domingo à noite na sede Quanto tempo gastaria de 10 De 11 a 12 KM Naquela época Costumado andar Não nessa época de hoje Que a gente não anda mais a pé Hoje mesmo andei 14 KM De carro De 11 a 12 KM Quanto tempo vocês acham Que eles gastariam? Paulinho falou uma hora No máximo uma hora Era acostumado O pai do André O exilto está dizendo Que Mais ou menos duas horas Uma hora e meia Mas eles estavam frustrados Quem anda batido A caminhada não rende Eles estão Tristes Um olhava pro outro E dizia Eu pensei que era ele Que ia mudar a nossa sorte Eu pensei que era ele Que ia restaurar Israel E quando eles estavam Nesta troca de informações Negativista Um olhando e dizendo A cruz acabou Mudou a nossa esfera Eu apostei nele O outro Eu também acreditei Agora vamos voltar Pra nossa casa Vamos voltar pra nossa E aí Jesus Aproximou-se deles E eles não conheceram Que era Jesus Jesus foi caminhando Com eles Eles não perceberam Que era Jesus Jesus foi conversando Com eles Eles não continuavam Percebendo Que era Jesus E Jesus foi trocando Ideias com eles Foi a primeira escola Bíblica da história Que dia que foi? Domingo E o que que tem Domingo na Assembleia de Deus? Escola Bíblica Dominical E Jesus deu um sermão Pra ele Começando por Pois é E ensinou Por todos os Profeta Aula do Antigo Testamento Gratuita Começou lá no Pentateuco Terminou em Malaquias Que aula foi aquela? E aqui eu começo A aprender algumas lições Pergunta qual a primeira? A primeira lição É que Quando olhamos a vida Com olhar na tragédia Não enxergamos Deus na vida Vou falar de novo Quando olhamos a vida Com olhar na tragédia Não enxergamos Deus na vida O olhar deles Estavam na tragédia O olhar deles Estavam na sexta-feira Perdemos o nosso Cristo Mataram o nosso Cristo A cruz ensanguentada Levou os nossos sonhos O olhar estava na tragédia E Jesus do lado deles Dizendo Eu estou aqui Caminhando com vocês Vocês precisam de auxílio Precisam de ajuda Mas eles estavam olhando Na tragédia E quem olha na tragédia Não enxerga o Cristo Do nosso lado Quem sabe tem pessoas aqui Que só estão olhando O mal que aconteceu A perda que teve Ei Tira o olhar da tragédia Hoje Começa a enxergar Jesus Caminhando contigo Teve perda Teve Teve luta Teve Mas Jesus Continua dizendo Eu estou contigo Todos os dias Eu estou contigo Todos os dias Não temas Eu estou contigo Não te assombres Eu sou teu Deus Se passares pelas águas Elas não te afogarão Se cruzares Os fogos Eles não vão queimar vocês Porque eu sou o Deus Que estou contigo Todos os dias Tem muita gente Que só olha A tragédia Tem muita gente Que está olhando Só para sexta-feira Acabou Não tem mais jeito O olhar Não pode ser fixo No passado Tem uns crentes Dizendo Ai que bom Era a igreja Passada Quer voltar para lá Não tem jeito As eras vêm O mundo vem A tecnologia Se avança Você acha Antigamente era Luz de lampião Quem aqui participou De culto de Lamparina Lampião Eu com o lampião Agora é bonitinho Nós apagar as luzes E acender os lampiões Ai bom Bom era a igreja Passada Bom era Os cultos De antigamente Irmão Para de ficar Olhando para o passado Nós estamos No século 21 Está na hora Está na hora de nós Olhar para o presente Enxergar Jesus Caminhando com a gente Aleluia Tem hora que a gente Tem que tirar o olho Do passado Enxergar Jesus Na caminhada Então a primeira lição Desse texto É que quando olhamos A vida com o olhar Na tragédia Não enxergamos Deus Não enxergamos Deus Na vida Pergunta Qual a segunda lição A segunda lição Que a última notícia Não é de morte A última notícia É de vida Vou tentar explicar A última notícia Não é de morte A última notícia É de vida É mais ou menos Isso que estava acontecendo Olha aqui Eles estavam indo Com o jornal De sexta-feira E o que está escrito No jornal de sexta Jesus Morreu Parece que eu vejo Jesus Tentando falar Vocês não compraram O jornal novo não Hoje é domingo A última notícia Não é de morte Foi notícia De morte Sexta A última notícia É de vida Irmão Tem crente Que está andando Com o jornal antigo Mas hoje é noite De amassar Esse jornal Arruma uma lata De lixo E bota Esse jornal lá Passa na banca Espiritual De Jeová O Espírito Santo É o jornaleiro E está dizendo Tem jornal novo E na capa Está escrito Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Qual é o jornal Qual é o jornal Que você está lendo Irmão Qual é o jornal Que você está lendo Irmã Tem crente Só tem notícia De desgraça Tem alguém Tem alguém aí Uma vez Apelidaram Um irmão Que congregava Com a gente De profeta Do caos E eu fui descobrir Por que Porque só notícia Ruim Ele tinha Tem alguém aí Está na hora De comprar Um jornal novo E na banca De Jeová Tem jornal novo Aleluia No jornal novo Está escrito Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aleluia Um dia olharam Para Agar E Agar Pensou Que a última notícia Para ela Era de morte Mas Agar Olhou E a Bíblia Diz que ela Não quer nem Ver o menino Porque a última notícia É de morte Mas o anjo De Deus Bradou E disse Agar A última notícia Ainda não é de morte Eu tenho algo Na vida Do menino Um dia Tinha uma viúva Pobre Que falou É a última refeição minha Lá em Serepta Eu vou acabar Com essa farinha Que eu tenho O último cavaco De madeira Que eu colhi Aí o profeta Chegou e falou Olha Se você fizer comida Para mim E depois comer A última notícia Não vai ser de morte Na tua casa A farinha da panela Vai multiplicar O azeite da mutir Já vai transbordar Porque a última notícia Não é de morte Chegaram na casa De Jairo E Jairo chegou No quintal Falaram Jairo Você fez o que dava Para fazer Mas a última notícia É que a tua filha Morreu Aí Jairo ficou daquele jeito E Jesus olhou para ele E disse Jairo Não temas Crê Somente A última notícia É de vida Jairo Aleluia Abacuque Recebeu uma carta O que está escrito Na carta Está escrito Olha os caldeus Entraram nas tuas terras Sabe o que ele fez Com as mulheres As grávidas Cortou A barriga E jogou o feto No chão Sabe os adolescentes E os jovens Os caldeus Levou para formar Exército para eles Os homens Matou todo mundo Os velhos Mataram todo mundo A última notícia Para você Sabe qual é Abacuque É de morte Ele falou Vou escrever uma carta Eu tenho que escrever uma carta Eu não conformo Com a última notícia De morte Ele começa a escrever Pode a figueira Não florescer Pode acabar As malhadas No curral Eu continuo Me alegrando Do Senhor Quem recebe Esta palavra Quem recebe Esta palavra Bota a mão No ombro De quem está Do teu lado E diga A última notícia Não é de morte A última notícia É de vida Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 6 Olharam para Paulo Falou Acabou tua carreira Não tem mais jeito Para você A última notícia Tu é morte Paulo O que adiantou Escrever as treze cartas O que adiantou Pregar este evangelho Ele começa a escrever Porque eu já estou sendo oferecido Por aspersão de sacrifício Ele está fraquinho Porque está com a tuberculose dupla Aleluia Ele está cuspindo sangue Mas ele começa a dizer Eu já estou sendo oferecido Por aspersão de sacrifício O tempo da minha partida Está próximo Mas tem uma Aleluia Eu acabei a minha carreira E sobrou saldo positivo Eu guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Está guardada E não é só para mim É para todos Quanto amarem a sua vinda Porque a última notícia Não é de morte Para crente A última notícia É de vida É de vida Quem recebe esta palavra O primeiro mártire da Bíblia Tem o nome do filho do Danilo Estevão Que a gente vai apresentar Ele domingo Está sendo apedrejado E todo mundo dizendo A última notícia É de morte E pedra caindo A última notícia É de morte E sangue escorrendo A última notícia É de morte Aí no meio Do pouco fôlego Que ele tinha Ele dá uma olhada Para o céu Porque crente Não olha para a terra Nenhum dia Nenhuma hora Crente nasceu Para olhar para o céu Aleluia Porque o nosso lugar É lá A nossa chegada É lá A nossa casa É lá O nosso destino É lá Quem recebe esta palavra Aí o Estevão No meio das pedras Arrumou folha E lhe diz A última notícia Não é de morte Eis que eu estou vendo O céu aberto E o nosso Deus Assentado no trono Porque é para lá Que eu vou Aleluia O teu destino É o céu O teu destino É o céu A tua casa É o céu Resumindo Está na hora De você jogar Esse jornal velho Ai que bom seria Pastor Se eu não tivesse Perdido o emprego Mas perdeu Ai que bom seria Se eu não tivesse Recebido um não Mas recebeu Ai que bom seria Se eu já tivesse casado Mas não casou Segura a onda Ai que bom seria Se eu tivesse um metro e noventa e oito de altura Fosse loiro dos olhos azuis Com o cabelo liso Partido no meio Irmão Tua realidade é outra Para de olhar com o olhar na tragédia Aleluia Para de achar que a última notícia é de morte Aleluia Encara o que Deus fez Aleluia E eu quero que Deus levante aqui Jovens Irmãos Irmãs Corajosos De parar de terceirizar a prova De parar de ver a vida Como uma caixinha de surpresa De parar de ficar ligando 0800 da profecia Você é o profeta dentro da tua casa Você é o profeta dentro daquela família Está na hora de você levantar a tua cabeça E dizer Deus o que eu tenho que passar Manda logo Se o Senhor estiver comigo Eu chego Se o Senhor estiver comigo Eu atravesso essa luta Quem está entendendo a palavra Com a mão levantada Há uma unção de Deus aqui esta noite Há uma graça de Deus aqui Que te trouxe aqui para dizer Levanta os teus olhos Tem jornal novo na casa Tem jornal novo E no jornal novo está escrito Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele A gente encerra A gente encerra Ele vive Ótimo Ó Se desperdiçou o passinho de Deus aqui hoje O passo de Deus Ele acompanha o passo Deixou o passo abatido Até o tempo eu falo O caminho é cumprido É longo Vírgula Até Jesus chegar Eles queriam fazer de uma hora e meia Assim ou não Dava para fazer 11 KM 12 KM Vai demorar o dia Toda O caminho é cumprido É longo Mas quando Jesus chega A Emmaus chega Estou pregando para alguém Quem sabe diz assim Ah pastor Era para eu ter chegado já Mas até agora eu não cheguei Descanse Jesus está chegando na tua caminhada Ah era para eu ter recebido já de Deus algo Faz tanto tempo que eu sou crente Até hoje nada O caminho é cumprido É longo Mas tem notícia boa Estou arrepiado aqui Jesus está chegando Jesus está chegando Pastor Era para eu ser honrado já no ministério Entra, ando, sai, ando O caminho é cumprido mesmo obreiro O caminho é longo Mas até Jesus chegar Até Jesus chegar Aleluia Quando Jesus chega Duas coisas acontecem Quantas coisas? Duas A primeira coisa Isso aqui Você esqueceu tudo que eu preguei Não esquece isso A primeira coisa Que Jesus mostrou Que quando ele chega Na vida do obreiro Na vida do líder Na vida da irmã Do irmão Tem que mudar Pergunta o que? A fala Estava só falando Acabou A memoração Jesus chegou e falou Vou dar uma aula de escola dominical Para vocês Vamos mudar o assunto Vamos falar de Bíblia Tem alguém aí? Qual que é a tua fala Irmão? Estou falando aqui dentro da igreja Não Nos corredores Não Aqui é fácil Qual que é a tua fala Lá no emprego? Qual que é a tua fala Lá na rua Onde você mora Qual que é a tua fala Onde você coloca a planta Do teu pé Você está Inspirando Vidas Ou você está contando Piadas imorais Ou você só está murmurando Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando Em mim com essa cara não Vocês não vão estar achando Que Deus está nos olhando A primeira coisa Que aconteceu A fala muda Pergunta o que muda A segunda coisa O semblante Eles estavam como cegos Jesus começou a conversar com eles Abriu os olhos Ficaram felizes Tem uns que acham Que sinônimo de cara feia Espírito de santidade Então os obreiros fazem Vocês conhecem alguns Que não dá nem glória a Deus Quando outro está pregando Ele fica assim Rosdando Igual um pitbull Aí dá o microfone na mão Começa a falar em língua Oh, o santo está no microfone Vou te dar um par de churi Tem alguém aí? Crente não tem crente feio Irmão Crente pode ter dois dentes na boca Um para doer e o outro para abrir A garrafa do tubaína Jabuti Que ele tem alegria do céu Que ele tem a fome Usura de Cristo É a graça de Deus Eu li uma matéria Que diz que em Harvard Saiu Juntou um grupo de alunos Trinta alunos Vamos pesquisar Vamos pesquisar o seguinte Que alegria Uma gargalhada Uma risada Previne quanto câncer Porque quando você está Dando uma risada Além de você ficar com a pele Mais esticadinha Mexe com os músculos Tem um No cérebro Sabe o que acontece? Libera uma endorfina Vocês sabem que de pedreiro Eu não entendo nada Mas de medicina Brincadeira, irmãos Libera um analgésico No cérebro Natural Que esfria Todas as células É por isso que Previne contra o câncer Fizeram esse estudo agora Não tem dez anos Salomão escreveu há anos Um coração alegre Aformoseia o rosto O caminho é cumprido É longo Até Jesus chegar Quando Jesus chega Ele muda A fala Ele muda o teu semblante Aquele semblante oprimido Maligno Aquele semblante De gente Mal O Espírito Santo Entra e faz Uma obra redentora Aleluia Ei, irmão Não tenha medo De mostrar esse cavaco De dente, não O teu nome Está escrito No livro da vida O teu destino É o céu Olha pra quem está do teu lado Não posso ser eixo do bolo agora Diga assim Quando eu conheci Jesus Mudou tudo Sabe por quê? Eu ando em boa companhia Eu encerro Chego até do trevo de Emmaus Vamos imaginar que era aqui Jabuticabau Qual o nome da rodovia que vai pra Barretos? Brigadeiro Jesus fez com que ia mais longe Porque Jesus sempre vai mais longe Do que a gente Jesus sempre dá um passo a mais Do que a gente Aí eles falaram assim Não A noite está chegando Fica conosco Entra dentro da nossa casa Passa esta noite lá Jesus aceita o convite E quando Jesus entra na casa Ele diz Vamos comer Vamos fazer uma refeição Vamos tomar o café da tarde Cadê o pão? Está aqui Você Peregrino Você viajante Nos dá honra Agradeça pelo pão Eles lavam as mãos Secam Aí Jesus Vai orar pelo pão E quando Jesus Está orando pelo pão Um olhou pro outro E diz É ele É ele E a bíblia diz Que Jesus saiu Sem Mexer na fechadura Da porta Porque Jesus Entra onde quer E sai do jeito Que quer Uh Eu profetizo Que se na tua casa Não tiver espaço Para Jesus Se a porta Estiver fechada Descansa Minha irmã Jesus não precisa Entrar pela porta Jesus é Jesus Que atravessa a parede Uh Agora olhe pra mim Quem gosta do detalhe Vai gostar Olha aqui pra mim Que demorei seis anos Pra Jesus me dar Eu vou dar agora De graça Prepara um glória Pra Jesus Eu fiquei pensando Será que Jesus Gostava de comer o pão Igual eu gosto Eu mudei a fase De comer pão Quando eu era magrinho Eu gostava Da ponta Da bengala Quem lembra Minha mãe falava Vai buscar duas bengala Toda tarde Eu ia buscar Aquelas bengala Tinha hora Que caia pro chão Afora É desarrumado De andar com aquilo E aí eu pegava A ponta da bengala Só me dá a ponta Eu tô Agora depois que eu Entrei numa prova Prova uma coisinha aqui Uma coisinha ali Aí eu gosto De cortar No pão No meio Arranco Todo o miolo Aí eu como O miolo Depois Não tô comendo Miolo não Eu falei O que Jesus gostava Porque eles conheceram Jesus no partir Do pão Sabe quando Jesus Pegou a paca de serrinhas E disse É ele Olha como é que ele cortava A gente ficou três anos E meio com ele É ele Sabe o que aconteceu isso Foi muito mais além Do que isso Como um judeu Eles andavam Com roupas longas Quem tá andando Um judeu Você não vê os pés Só a ponta dos dedos E também não vê as mãos Só a ponta das unhas É uma roupa judaica Mas Jesus tinha uma mania De levantar o pão E quando Jesus levantou o pão As vestes desceu E quando as vestes desceu Eles olharam e viram As marcas da cruz Uramashuri Kalamai Aleluia Só vamos conhecer Jesus Através da cruz Do calvário Nós não vamos conhecer Jesus De outra maneira Pra conhecer Jesus Tem que passar pelo Calvário Aleluia Se você reconhece ele Pela cruz Um olhou pro outro e disse Deixa eu fazer uma pergunta Fala Não ardia Em nossos corações Quando ele Falava Ardia Se tiver outra coisa ardendo No teu coração Não é de Deus A arde no meu coração De ouvir aquele Não Só a palavra De Jesus Que arde O coração Deus seja louvado Cumprimento esse irmão Aí que está do teu lado Aperta a mão dele Ou dela E diga Tem jornal novo Tem jornal novo No Brasil Tem jornal novo